Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vai assistir aqui hoje é do canal Lex Clash Happy Duelone, CDZ, The Lost Canvas, O Despertar de Hades Mais um aí do Cavaleiros Zodíaco do Lex Clash que ele manda muito bem, principalmente aí no Cavaleiros Zodíaco Que eu já trouxe vários aqui pro canal, se vocês não assistiram ainda, vão dar uma olhada aí na minha playlist do Lex Clash Que vocês vão ver que tem vários e os caras mandam muito bem aí, principalmente no do Cavaleiros Zodíaco Eu tenho curtido demais a letra deles, a voz, o beat, tudo deles aí nesse tipo de rima, tem ficado muito bom E eu não duvido que esse aqui também vai ficar muito bom, e se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui do canal Deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações Sem mais enrolação, bora pro vídeo Ok Eu recordo bem dos dias que foram difíceis, mas tudo bem porque eu tinha você comigo Me arrancaram toda luz que um dia eu tive, e meu puro coração mergulhava no abismo Doce voz dizia dentro do meu próprio eu, que eu era mais irmão, precisaria disso E aquele frágil garoto que já conheceu, deu espaço a um novo eu que nascia com isso Me pergunto se vai se assustar, quando um dia me rever Tenho muitas coisas pra pintar, seu retrato vou fazer Muita tinta vou usar, sinto sangue derramar Você não pode parar, o imperador que nasceu para te matar Tenho muitas ideias pra poder fazer, várias almas que eu to pretendendo salvar Vai demorar só um pouco para acontecer, e para o reino dos mortos vou te convidar Você tem medo do escuro, mas não tem da morte, onde tem escuridão sempre haverá a luz Você é um santo, mas acabou sua sorte, sua luz é fraca e o meu braço seduz Você não pode parar, quem nasceu pra comandar Suas vidas vou tirar, e uma guerra começar Quem é você para me dizer, que eu tenho que cessar Cavaleiros tolos vão morrer, enquanto o meu puder pintar Você não pode atacar, nunca vai nem me arranhar A espada empunhar, sua esperança matar O imperador vai te punir, nesse fogo vai queimar Não pode mais escapar de mim, antes que irá reinar E naquela noite eu via tantas estrelas Era tão bonito que eu nem fiz um desejo A voz doce que se nomeava de Pandora Tu libertava outro eu dentro de mim mesmo Agora entendo bem o que eu devo fazer Purificação é que a terra tanto clama E os humanos entre a fome e a pobreza Serão salvos com o término do Lost Canvas Dá vontade de cantar, lembrou a letra, cara Que a garro tá preparado, sempre do meu lado Lealdade foi escolha, isso é a diferença Os ruins do inferno já estão atentos Pra punir os seus pecados com a força brutal Olhe pro seu coração e diga quem dá certo Não é porque é vento preto que eu sou mal Você não pode parar, quem nasceu pra comandar Suas vidas vão tirar, e uma guerra começar Quem é você para me dizer, que eu tenho que cessar Cavaleiros tolos vão morrer, enquanto eu puder pintar Você não pode atacar, nunca vai nem me arranhar A espada empunhar, sua esperança matar O imperador vai te punir, nesse fogo vai queimar Não pode mais escapar de mim, antes que irá reinar Amizades que eu tinha, não quero soltar Porque tudo tem de ser tão difícil assim Já que isso sou eu que vou terminar Ainda que reste nada de alone no fim Dessa batalha eu nunca que vou recuar Se eu tenho meus amigos, tá certo pra mim Ainda que eu peca a vida, só não vou estar Can you hear me now, I'm falling down Can't hide it, please save me That's all I have in lies in my heart I'm feeling all the pain that you fell in the start The dark tem control of my body and my soul Please, just let me go Black Splash, me te revite bro Só segue o flow, a da opressa vem de dentro O ato de ajudar, deixa o like, compartilha e se inscreve Se gostar Quem é você para me dizer Que eu tenho que cessar Cavaleiros tolos vão morrer Enquanto eu puder pintar Você não pode atacar Nunca vai nem me arranhar A espada empunhar Sua esperança matar O imperador vai te punir Nesse fogo vai queimar Não pode mais escapar de mim Antes que irá reinar Boa demais, irmão Tá louco, velho Nossa Bom demais, cara Do refrão, a música, a letra, o beat, a voz Tudo, velho Tudo bom Uma melhor que a outra Que o Lex Clash lança aqui pra gente ver Muito bom mesmo Dá vontade toda a música aí de ficar cantando Era como vocês me viram cantando uma partezinha E não, eu não ouvia a música antes Não é por isso que eu tava cantando Porque eu já fiz isso antigamente aí Em alguns vídeos meus E falavam que parecia que eu já tinha visto Não, não via Porque aparece a letra ali E o cara focando, assistindo Consegue prestar bem atenção E cantar junto E ler junto Ali porque a letra aparece antes do cara mesmo falar Entendeu? Bom, mas isso aí foi o Rap do Lex Clash de hoje Galera, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber as notificações E até a próxima Falou!